Dentre os passageiros da segunda classe, é possível destacar Lawrence Besley. Era um jornalista e escritor britânico, que depois do naufrágio publicaria um dos primeiros relatos do desastre, The Lost of the SS Titanic. Também na segunda classe estava a família Navartil. O pai Michel e os filhos bebês Michel Marcel e Edmund foram registrados ao embarcarem como família Hoffman. E para os outros passageiros, era um pai viúvo com seus dois filhos pequenos. Entretanto, o pai na verdade havia perdido a custódia das crianças para sua ex-esposa, mas decidiu fugir com eles para os Estados Unidos. Michel morreu no naufrágio, porém Edmund e Michel Marcel sobreviveram e ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. Na terceira classe era onde ficavam os imigrantes.